Amor que não guarda rancor Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou próspero de novo. Jó 42, 10 Orar por aqueles que nos maltratam, julgam, criticam e humilham é tarefa árdua. É uma decisão movida pelo amor que nasce no coração de Deus. É possível abençoar as pessoas que nos amaldiçoam quando decidimos deixar o rancor ser transformado em amor. Os amigos de Jó zombaram dele ou acusaram de lançarem palavras de maldição sobre ele. Porém, Deus mudou a sorte de Jó quando ele abriu a mão do orgulho e orou por seus amigos que tanto magoaram. Tive um chefe que gerou conflitos emocionais profundos em mim. Sempre tive uma autoestima elevada. Mas ele conseguia me desestabilizar ao ponto de eu duvidar da minha competência profissional. Isso tudo através de e-mails e mensagens. Tamanha era a sua habilidade de manipulação. Comecei a orar para que ele fosse liberto. Isso não foi tão simples. Exigia de mim amá-lo acima dos transtornos que ele havia me causado. Ele não está totalmente curado ainda. Mas depois de começar a orar por ele, Deus iniciou uma série de eventos que desencadearam uma libertação para as pessoas que conviviam com ele. E de alguma maneira, o Senhor também está alcançando o coração dele. Amar aqueles que nos fazem mal e desejar que a bênção do Senhor os acompanhe em sinceridade diante de Deus é uma prova real de que entregamos nosso coração a Cristo, para que a vontade dele seja maior do que nossos sentimentos.